Fala, galerinha! Beleza? Vamos começar então esses vídeos de revisão Rápido! Pra você entender o conteúdo da maneira mais rápida possível Revisar aquilo que você já estudou, que você não tá lembrando Rápido! Que vai cair na prova de amanhã Rápido! Rápido! A gente nem trocou de camiseta Isso, então chama a vinheta e vamos logo pra lá Vai! Simbora! Galerinha, pra fazer uma separação de misturas O nome separação de misturas indica uma purificação dos componentes envolvidos Às vezes os componentes são utilizados de maneira separada Ou então algum componente é utilizado e o outro é descartado Mas sempre é feito uma separação de misturas visando purificação dos componentes Agora, existe a separação de misturas heterogêneas E esses processos são chamados de mecânicos Todos os processos mecânicos, eles usam ferramentas E essas ferramentas não mudam o estado físico de matéria dos componentes envolvidos Se inicialmente estavam no estado sólido, continuam no estado sólido Se inicialmente estava um no sólido e outro no líquido, continuam um no sólido e outro no líquido E se inicialmente estavam no estado líquido, permanecem também no estado líquido Então eles não mudam o estado físico da matéria Agora, existem alguns processos que são utilizados apenas de sólido para sólido Como catação, peneiração, ventilação, levigação, flotação, dissolução fracionada e separação magnética A catação é quando você cata alguma coisa, separação entre sólidos Você faz ali a catação entre a pedrinha e o feijão Entre a roupa e outra roupa lá no seu quarto Ou então uma latinha na rua e você coloca no senso de lixo Isso é um processo de catação Processo de peneiração, você utiliza uma peneira E uma peneira para separar dois sólidos Você pode ter visto às vezes algum pedreiro fazendo isso Um processo de peneiração Aqui na ventilação você utiliza uma corrente de ar Às vezes um ventilador fornece uma corrente de ar Às vezes você apaga com a borracha o seu caderno e você Você sopra E esse processo aqui também é uma ventilação Você pode fazer uma levigação que é muito parecida com a ventilação Só que é uma corrente de água, uma corrente usada por um líquido A gente vê isso muito quando a gente vai lavar a casa E a gente pega ali a pontinha da banqueira e vai levando um cisco Ou vai levando uma folha para fora Bom, a gente faz isso muito aqui em Goiânia, né? Flotação também pode ser chamado de sedimentação fracionada Ou então até flutuação Mas a flotação é o nome que engloba as duas partes Onde há uma separação entre dois sólidos Com um líquido que tem densidade intermediária O líquido vai separar os dois Só que esse líquido não pode dissolver nenhuma das partes Nós temos a dissolução fracionada Que é a imersão de um líquido A gente vai inserir um líquido dentro da mistura Só que o líquido vai dissolver uma das partes Exemplo de dissolução fracionada Sal e areia Exemplo de flotação Areia e serragem E em ambos os casos a gente pode colocar água Só que na areia e serragem não há solubilização Na dissolução fracionada o sal é solubilizado pela água E a gente pode chamar de dissolução fracionada A separação magnética é o único método que serve para separar metais De qualquer outra coisa A gente utiliza um eletroíma como uma ferramenta de separação Agora, e a filtração? Filtração a vácuo e decantação, floculação e centrifugação Bom, a filtração a gente utiliza um filtro Bom, esse filtro é igual aquele filtro para você fazer café Um filtro para você passar alguma coisa Às vezes até uma peneira pode funcionar como filtro Mas se você estiver fazendo um suco e espremendo aquele bagaço para sair o caldo É uma separação entre um sólido e um líquido Então, separação entre sólido e líquido Onde você utiliza alguma coisa para filtrar ou então impedir a passagem do sólido Isso é chamado de filtração Só que na filtração comum A gente utiliza o filtro para separar o sólido do líquido Com a intenção de obter o líquido Normalmente a gente utiliza o líquido da filtração comum Na filtração a vácuo, a gente faz a retenção do sólido num filtro Só que é normalmente para reter o sólido Com a intenção de obter o sólido Para fazer uma síntese, para fazer outros tipos de coisas Normalmente a filtração a vácuo é feita apenas em laboratório Agora, o que é uma decantação? Toda decantação utiliza um método de densidade A gravidade vai empurrando o material mais denso para o fundo Então é densidade e gravidade atuando juntos E sempre na separação entre sólido e líquido A gente pode ter uma decantação Agora, a floculação É bom a gente lembrar que floculação não é decantação Mas uma floculação, sempre que ela ocorre Logo em seguida ocorre a decantação Porque a floculação a gente utiliza um agente químico Para fazer substâncias aglutinarem nele Formando uma espécie de floco Ou então podemos até chamar de coágulo E esse coágulo vai começando a ficar denso Porque ele vai adquirindo muita massa em pouco espaço Então, por causa disso, é que acontece a decantação Então, decantação é diferente de floculação Mas todas as vezes que acontece a floculação Também acontece a decantação E a centrifugação é uma decantação forçada Como o processo mais comum Lá da sua casa, por exemplo Que tem uma centrífuga Para fazer a secagem da roupa Que é fazendo a separação do líquido Em relação ao sólido Que seria a roupa Então é uma decantação forçada E acelerada Beleza? E uma separação entre líquido e líquido Sempre é uma decantação Só que utilizando como ferramenta Um funil de decantação Esse funil de decantação É uma ferramentazinha Só para separar esses dois líquidos Que não são miscíveis Lembrando que água e óleo É considerado uma mistura Só que é uma mistura heterogênea Muitas pessoas podem perguntar para você Águio e óleo se misturam? E você vai falar Sim, só que é uma mistura heterogênea Beleza? Então a gente faz essa separação Com funil de decantação Um outro processo de separação de misturas E que é muito cobrado Nas provas do ENEM E pode ser cobrado na sua escola É um processo chamado de extração A extração é um tipo de dissolução fracionada Só que ela é normalmente utilizada Para as misturas homogêneas Porque se eu te dei esse exemplo aqui De dissolução fracionada Entre sal e areia Você consegue ver o grão de sal E o grãozinho de areia Mas a essência de um chá Que está dentro da folha Você não consegue ver E fazer uma separação De duas fases Ou então você não consegue ver A cafeína dentro do café Fazendo uma separação Entre duas fases Então a ideia é Tirar lá de dentro Essa essência Que a gente chama de extração Mas por que que também É um tipo de dissolução fracionada? Porque você não dissolve A folha inteira Você não dissolve O grão do café inteiro Você dissolve apenas uma parte Por causa disso É chamado de extração Beleza galerinha? Agora vamos falar Sobre as misturas homogêneas Como o Palmanelli já te explicou Uma mistura homogênea Apresenta um único aspecto visual Então você não consegue Diferenciar visualmente Os componentes Nas misturas homogêneas Será necessário A mudança de estado físico Para fazer a separação Dos seus componentes Então nós teremos aqui Processos físicos Quando você vai mudar O estado físico Do componente Para fazer a sua separação Nós temos aqui Como exemplo Se for uma mistura De sólido mais sólido Nós utilizamos A fusão fracionada Por exemplo O estanho Que está lá Impregnado De impurezas Você pode esquentar ele O estanho Tem um ponto de ebulição Não tão alto assim Falei errado Ponto de fusão Não tão alto assim Ele vai derreter As impurezas vão continuar sólidas Vão formar ali Uma película sólida Em cima do estanho Você derrama o estanho E aí você consegue Purificar esse estanho Fusão fracionada Você fundiu Uma fração da mistura Uma fração Uma parte da mistura Se você tem lá Uma mistura de sólido Mais líquido Você pode utilizar A evaporação Quando a sua intenção É obter o componente sólido Por exemplo Sal e água Deixa a água evaporar Vai sobrar o sal É assim que nós obtemos O sal de cozinha Ou se não Se a sua intenção É obter o componente líquido A gente faz uma destilação Simples Nessa destilação Você esquenta Essa água salgada A água vai subir Vai passar por um condensador Onde ela vai voltar Para o seu estado líquido E um recipiente separado Então você tem um recipiente Onde ficou o sal O seu sólido E um recipiente Onde ficou a água destilada Que seria Uma água purificada Uma água sem sal Uma água pura Agora Se você tiver a mistura De líquido e líquido Aí você vai fazer A destilação fracionada Quando você tem sólido Dissolvido em líquido O ponto de ebulição deles É bem distinto Então você consegue Separar Para uma destilação simples Se a mistura É de dois líquidos Normalmente o ponto De ebulição deles Não é tão distinto Assim E aí você precisa De uma destilação Mais Minuciosa Digamos assim Aí você utiliza Uma coluna De fracionamento Que dificulta A passagem Do vapor Quando ela dificulta A passagem Do vapor Aquele líquido Que tem maior dificuldade De sofrer ebulição Ele não vai subir Tão facilmente Assim Vai condensar Vai ficar retido No recipiente inicial E aquele Que tem uma facilidade Maior De sofrer A ebulição Ou seja Aquele que tem Menor ponto de ebulição Vai ser separado Em uma maior facilidade Nesse processo Então você consegue Separar Dois componentes Com um ponto De ebulição próximo Se você tem Uma mistura De gases Aí você vai fazer A liquefação Fracionada Por exemplo Como que é obtido O oxigênio puro Na nossa atmosfera Você tem oxigênio E nitrogênio O oxigênio Ele é cerca De 20% O nitrogênio É um 78 79% E sobra 1% De um bocado De outros gases Mas se você pega Esses gases E começa a resfriar Alguns desses gases Vão voltar Para o estado Líquido Antes do que outros Então você consegue Liquefazer O oxigênio Enquanto que o nitrogênio Ainda estaria ali No estado gasoso Na verdade Ao contrário Quem liquefaz Primeiro É o nitrogênio O nitrogênio Ficou líquido O oxigênio Ainda está gasoso Você conseguiu Tirar a fração Nitrogênio Da atmosfera Desse gás ali E você consegue Obter então O oxigênio Puro Que seria utilizado Ali para Meios hospitalares Que seria utilizado Ali onde nós Necessitamos de oxigênio Em maior concentração Entenderam meninos? Então galera Você viu aí Os processos de separação De misturas Uma revisão Usaça Aqui dos principais Tem alguns outros Nomezinhos Que podem aparecer Já apareceu no Enem Por exemplo Uma extração A vapor Isso mesmo O vapor dissolve Aqueles componentes Que são solúveis Nele E mantém o restante Não dissolvido A famosa extração Por arraste Isso Isso Bom Uma coisinha que você Também tem que saber É Por que não apareceu Gases aqui Nas misturas Heterogêneas Só apareceu Gases nas misturas Homogêneas Porque todo gás Só faz mistura Homogênea A mistura de gases É sempre homogênea Mesmo se for polar E o outro apolar E aqui Nós temos Líquido Líquido Gás Gás Não tem entre líquido E gás Porque a separação Ela é totalmente natural Entre um líquido e um gás Como os refrigerantes Como a água Gaseificada Você basta fechar Que você prende o gás Lá dentro Se você abrir Esse gás Vaza Escapa Né Então meninos Muito obrigado Pela atenção de vocês Essa foi a nossa primeira aula De revisão Espero que vocês Tenham compreendido Todo esse conteúdo E até a próxima aula E se sair bem Deixa a nota aí Nos comentários Tá bom? Se sair mal Volta aqui mais vezes Você vai precisar Assiste as aulas mais Densas Mais completas É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau